olá meus amigos como vão vocês eu vou super bem primeiramente feliz 2017 nesse movimento vou super bem mas eu tinha havia pegado uma virose que eu fiquei literalmente uma semana é soltando tudo vomitando com enfim como funciona uma virose mas uma virose daquelas que eu sei que literalmente só essa parte a parte interessante da da coisa mas enfim uma coisa horrível que como que eu posso falar que é um aprendizado de vida sei lá né uma virose aí por isso não consegui gravar vídeos fazer nada mas nós começamos o o ano muito muito bem embora então esse contratempo as crianças foram esquiar eu fui junto só que eu fiquei só no hotel como um pouquinho aí a inferno enferma doente mas o recado aqui desse vídeo é o seguinte 2017 vamos fazer de 2017 um ano é um ano tranquilo a gente gente e é eu eu coloco a televisão aqui para para vocês terem uma ideia que não é só no brasil tá eu ligo a televisão são pessoas falando aí dos projetos objetivos previsões e para o ano novo você entrar no youtube são pessoas falando sobre metas de 2017 que desejam emagrecer que desejam estabilizar no serviço que desejam aprender trocentos milhões de idiomas que desejam isso 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 aquilo e eu queria eu queria que se você se você se você se acha um pouquinho eu não vou falar assim ai você se você você é um um antissocial não um um alienígena mas se você acha que que você não funciona bem sob pressão é o caso meu caso vamos fazer como como eu eu resolvi desde novembro do de 2016 aqui e desacelerando um pouquinho porque eu tava num frenesi com essa coisa de achar que eu tenho que que seguir metas fazer assim assim assado muito direitinho e eu sou uma pessoa que eu me cobro muito então eu resolvi não me cobrar e com o que aconteceu não me cobrando não me cobrando me dando o direito de ser gente gente que pode assistir acordar assistir é seriados no momento estou assistindo grace anatomy o de event o homeland e estou feliz que mais estou fazendo estou fazendo arte fiz a porta da minha casa fiz estou criando estou pirando porque eu não mais me entrego a a colocar horário para tudo porque isso é um saco gente essa coisa da agendinha eu não comprei agenda não comprei agenda para 2017 vai um pouquinho na noite uma coisinha assim rabiscada e no calendário do do bebê de sete anos que a minha prioridade é a educação das crianças da mesma forma que eu não cobro ninguém ao meu redor as crianças muitas pessoas perguntam eu vou aqui esclarecer as pessoas falam nossa por que que eles não falam português gente eu tentei é nós conversamos em português se vocês notarem nos vídeos não é mesmo eu e o meu esposo só que nós não obrigamos as crianças a fazerem o que elas não querem como não parece ser natural ainda para eles o português e nós deixamos eles escolherem eles enveredarem pelo caminho que eles que eles gostam não sei e bom e muito também porque de onde eu morei pessoas pessoas que que falam português muito por conta da situação atual a situação atual a situação atual dos decassegues que não está fácil a gente não está fácil para ninguém nenhuma 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 parte desse mundo né cabelo tá todo bagunçado porque eu vim andando fui um pouquinho no shopping é enfim não está fácil para ninguém estava falando dos meus filhos então é eles pegaram assim brasileiros um colegas né que moravam perto muito assim agitados turbulentos e acho que acho não bom eles ficaram com trauma o terapeuta eu leve cheguei até levar o terapeuta o meu meu bebê a um terapeuta e ele falou que que o meu leozinho é um menino de ouro ele só vai é só que ele talvez um dia esse dia chegou ele agora atualmente começou a se interessar um pouco pelo idioma português mas até antes não então eu acho assim que tudo tem seu tempo gente ele primeiro quis entrar na escola ele tem muitos amigos a casa vive cheia cheia de japinha japinha é japinha na 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 pracinha aqui na frente de casa e quer saber eu sou uma mãe muito orgulhosa pelo meu bebê dar a cara assim porque eu acho que que eu era tímida assim não era não chegava esse ponto né e a mesma coisa com a lia com a minha filha então assim vamos dar tempo ao tempo nada desses negócios atropelados que essa gente que a galera a galera não sei acha que tá em voga agora é porque gente a vida é tão curta e no final você não vai aproveitar a essência a essência das coisas elas estão assim de forma subliminar não e aí num numa fita que você às vezes precisa ir voltar rebobinar para e para descobrir tá legal então o meu o meu recadinho aí é que nós tenhamos um 2017 e cada um com seu não sei e com sua inspiração maior mas nada nada atropelado nada mecanizado essa ideia aí agora da na do do orgânico do da essa pressão para pelo super alimentos gente vocês podem uma pessoa é legal pra caralho só que eu não tenho condições financeiras se eu tivesse eu ia lá catava das gôndolas sem pensar só que como isso é para o meu orçamento ficaria muito apertado um exemplo tá ficaria muito apertado então é claro se tiver algum produto é orgânico natureba em promoção então eu tô levando agora do contrário gente não vamos nos estressar porque vocês podem não pegar um câncer em dez anos fazendo tudo isso só que vocês podem se desequilibrar financeiramente em menos de cinco anos e podem e sempre o 95 por cento dos casos de crises de depressão transtornos psicológicos são ligados a um momento momento assim geralmente realmente de que a pessoa não está se dando bem no plano profissional financeiro aliado a uma genética já a passar a traumas passados que a pessoa fica com com síndrome do pânico com depressão pessoa pode ficar uma transformar perdão gente numa pessoa de mente em menos de cinco anos então vamos levar a vida na boa eu posso falar isso com com experiência de causa eu não tenho vergonha de falar que eu sofro de depressão e e trabalho num hospital psiquiátrico então eu assisto palestras quinzenais sobre o tema tá então recado de gente que quer o seu bem tá legal então um grande beijo continuem aí prestigiando o dando um 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 eu fico tão contente que tem pessoas assistindo esse esses vídeos tá legal então sem delongas beijão e até a próxima a e essa é a entrada aqui da minha casa e eu diria assim é um reflexo de um de um de um umas laterais de um edifício multifuncional aqui pra bom pra simular aqui a confusão mental que paira aqui nessa casa feito pela artista Cris Cris Lia eu e fiquei felizinha aqui que eu consegui aprontar umas paradas num te casas e